Ah, foi tantas mensagens que você nem me respondeu A nossas viagens, você nem apareceu Quer me fazer de bobo, quer me passar por louco Mas é melhor assim, pode ficar aí Sei que um dia vou te impressionar Ah, de motão ou carrão E sua opinião entra em contradição Agora vai pedir pra voltar Ah, vou te falar que eu tô bem Vou te dizer que tô legal Que sem você eu fico bem E minha vida não vai nada mais E se inscreva no canal